A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em nome do Pátrio e do Espírito Guarani vem aí a bicampeã Deja-Flor de Minópolis A CIDADE NO BRASIL 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 Em nome do Pai do Filho a Beija-Flor é Guarani sete povos na fé e na dor sete missões de amor em nome do Pai do Filho a Beija-Flor é Guarani sete povos na fé e na dor sete missões de amor Clario Clario anunciando um novo dia Clario abençoado abençoado estrela guia traz o céu a luz menino em mensagem do divino unir as raças pelo amor fraternizar a companhia de Jesus restaura a fé e a paz vai semear jesuítas vieram de além mar com a força da fé catequizar e civilizar na liberdade na liberdade dos campos e aldeias em lua cheia canta e dança o Guarani quanto o bichar e o feitiço de crué na iva e maraê fogo de fé surgiu, surgiu nas mãos da redução a evolução oásis para a vida em comunhão o paraíso santuário de riquezas naturais onde ergueram monumentos imensas catedrais mas a ganância alimentada nos palácios de madrid com o tratado assinado a traição estava ali oh pai olhai por nós ouvi a voz desse missioneiro o vento cortando os papas tornando a esperança nesse rincão brasileiro em nome do pai do fila beijador é para mim sete fogos na fé e na dor sete missões de amor em nome do pai do fila beijador é para mim sete fogos na fé e na dor sete missões de amor flariou 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 anunciando um novo dia flariou abençoado abençoado a estrela guia casa do céu a dor de rino tem mensagem pro divino unir as raças pelo amor fraternizar a companhia de Jesus restaura a fé e a paz vai ser real os jesuítas vieram se animar com a passada fé e cedivizar e civilizar na liberdade dos campos e aldeiras tem lua cheira pra dançar para mim com o lupixá e o feitiço de crué na riva e mara e além com tudo que é na liberdade dos campos e aldeiras tem lua cheira pra dançar para mim com o lupixá e o feitiço de crué na riva e mara e além com tudo que é surgiu nas mãos da revolução da revolução hoje as espadas vivem comunhados o paraíso sendo árvores e riqueiros naturais hoje eu quero monumentos em né amig까지 ou é валvin b não e rap mais Soltando as transas, nesse rincão Brasil Em nome do pai, do filho, a beija-flor É Guarani, sete povos Na fé e na dor, sete missões Já amam, em nome do pai, do filho, a beija-flor É Guarani, sete povos Na fé e na dor, sete missões Já amam